O Príncipe Oscar, criado por Gustavo Barroso, em 1906, Oscar pode ser considerado o primeiro super-herói a possuir super-poder. Após ter seu pai assassinado por Ragnar e sendo expulso de seu próprio reino, Oscar ganhou uma linhão mágico com o símbolo da pátria que lhe conferia poderes, Oscar voava em pássaros gigantes e viajava em cometas, suas histórias foram publicadas na revista Tico-Tico. Hugo Hércules, criado em 1902, Hugo não possui um filme, é desenhado num traço cômico e apesar de ser super-forte, não seria isso necessariamente um super-poder, já que nas poucas histórias em que apareceu nunca foi dito se ele possuía algum poder ou se apenas nasceu forte, havendo portanto apenas um início de que se trata de um super-herói, diferente do Oscar e segundo o pesquisador Leonardo Albuquerque, se ele foi criado em 1906, possuía um anel que lhe concedia poderes especiais, se podia voar, se tinha um uniforme especial e se é um anel só tinha ainda um brasão com símbolo patrion, então estamos diante de uma descoberta sensacional, extraordinária e totalmente surpreendente. Com todas essas qualidades, o Oscar, sem dúvida nenhuma, é um dos primeiros super-heróis dos HQs mundiais e deve ser estudado e resgatado. Billy Bals, The Balloon Boy, Professor Preston, de 1901, Professor Ritmo Tese, de 1903, Sansão Deston de 1905, todos criados nos Estados Unidos. São mais alguns personagens no estilo cómico e intensivo obscuros que agora forçadamente estão chamando de super-heróis para buscar a primacia de Oscar.